Vamos falar dos métodos de tratamento das verrugas genitais. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo, nós vamos comentar sobre os principais métodos que são utilizados no tratamento das verrugas genitais. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. As verrugas na região genital, elas são causadas pelo vírus do HPV. Quando se tem uma solução de continuidade, o que é isso? A pele fica um pouquinho macerada, um pouquinho machucada. Esse vírus acaba entrando dentro dessa pele e na camada mais superficial é que ele vai se proliferar. Conforme algumas características do paciente, estado de imunidade, entre outras coisas. E quando ele se manifesta é que vai aparecer essa verruga. Sempre lembrando que são somente alguns sorotipos de HPV que são responsáveis pela formação das verrugas. E cada vez que surge uma verruga, é necessário que se faça o seu tratamento. Porque é justamente na verruga que está a maior concentração de vírus do HPV. Então, todas as condições nos quais exista essa verruga deve ser tratada. E é nesse ponto que entram os métodos de tratamento. Os métodos de tratamento, eles são divididos, são caracterizados em métodos químicos, métodos físicos, métodos que promovam uma imunomodulação das próprias defesas do paciente e aplicação de vacinas. Nós podemos citar também que existe aqui no Brasil. Falando agora especificamente de os métodos, nós vamos começar pelos métodos químicos. O que é isso? Você tem a verruga genital e você vai realizar a aplicação de um produto nesse local. Determinados produtos têm a propriedade de fazer com que essas verrugas diminuam de tamanho e possam vir mesmo a desaparecer. As mais comuns delas que estão à venda aqui no Brasil é a podofilina e a podofilotoxina. A podofilotoxina, inclusive, é vendida sem receita médica em muitas farmácias e pode ser aplicada pelo paciente. Enquanto a podofilina, ela exige uma aplicação por parte do médico e precisa que o paciente aprenda a utilizar. Porque ela, além de ser mais difícil a sua utilização, ela não dura tanto tempo fora sim depois que a embalagem é aberta. E existe também o ácido tricloroacético em determinadas concentrações, que podem variar dos 50% até os 90% do tratamento dessas verrugas genitais. Esse ácido tricloroacético, ele pode causar queimaduras severas na pele. Portanto, antes que o paciente administre esse ácido na sua pele em cima das verrugas, o médico deve ensinar como que se realiza essa aplicação. E pode ser que algumas verrugas sejam necessárias mais que uma aplicação. E o intervalo de cada aplicação do ácido tricloroacético deve ser de 7 a 10 dias. O paciente não pode aplicar, ou o médico não pode aplicar, esse ácido todos os dias, porque machuca muito a pele dos nossos pacientes. Os outros métodos que são empregados são os métodos físicos. O que é isso? Se utiliza de uma energia externa para realizar a destruição dessas verrugas genitais. Essas energias podem ser a eletrocoagulação através de um cautério, o médico vai lá e cauteriza essas lesões. Pode ser feita através da crioterapia, o que é isso? Através da aplicação do nitrogênio, o médico vai lá e acaba congelando essas verrugas. E depois de um determinado tempo, essas verrugas acabam saindo. Pode-se também utilizar o laser. Em alguns casos, o laser é muito utilizado quando se realiza aquelas filmagens com uma câmera que magnifica muito a pele do paciente para a identificação de microverrugas que o médico não consegue identificar a olho nu. Então, ele vai lá com o laser e acaba queimando essas pequenas verrugas. E também existe, em casos de verrugas muito grandes, a possibilidade da extração cirúrgica. O médico vai lá e acaba cortando essas verrugas para que consiga tratar esse nosso paciente. Outros métodos empregados são aqueles que envolvem imunomoduladores. O que é isso? O médico vai dar para o paciente, vai receitar para o paciente um medicamento que promove uma melhora da imunidade desse nosso paciente. A fim de que a própria imunidade do paciente consiga combater essas verrugas. E, para que esses medicamentos tenham um efeito, eles precisam ser usados por várias semanas. Então, o tratamento preconizado pode ir de até 7 a 16 semanas. E o principal representante que temos aqui no Brasil é o IMIC-MOD. Então, ele é administrado durante esse período, que eu já falei antes, de 7 a 16 semanas, pode ser utilizado, em dias alternados, deixando com que haja de 3 vezes por semana, dias alternados, deixando que ele haja por um período de 8 a 10 horas. Muitos pacientes têm uma reação, têm uma dermatite, uma inflamação da pele muito importante com o uso do IMIC-MOD. E isso, muitas vezes, o paciente não consegue chegar ao final do tratamento quando usa esse tipo de medicamento. E lembrando também que não deve ser utilizado em mucosas. Então, se você tem uma verruga que está pertinho do local que sai o xixi, o IMIC-MOD não é recomendado para esses casos. E, por último, nós ainda temos a aplicação de vacinas aqui no Brasil. Essas vacinas são recomendadas, geralmente, na infância, quando ainda não se teve o contato com o vírus no órgão genital. É nessa fase da vida que essa vacina tem os melhores resultados. Não existem trabalhos ainda robustos que corroborem, que firmem, o uso dessa vacina em pacientes adultos que já estiveram expostos a esse vírus. A gente, no nosso dia a dia, acaba receitando como uma forma de melhorar, numa tentativa de melhorar a imunidade desse nosso paciente. Mas não existe nada ainda comprovado, de maneira robusta e científica, que isso acabe melhorando o tratamento das verrugas genitais ou que acabe diminuindo a sua reincidência, que acabe diminuindo a volta dessas verrugas. Então, a gente sabe que ela é bem usada em crianças que não tiveram ainda contato com esse vírus. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.